Que maravilha! E pra promover uma alimentação rica em proteínas e gorduras saudáveis e restringindo os carboidratos, a dieta low carb é uma das opções mais requisitadas do momento, né? Quem segue essa dieta tem um cardápio repleto de vegetais, que são muito ricos em nutrientes, tem baixa concentração de carboidratos, né? Porque essa é a preocupação, esse é o foco da dieta low carb. Agora, se você não sabe bem quais são os vegetais que entram nessa dieta, vai aprender agora. E quem ensina é o nosso professor chefe low carb, Yuri Jaroskevistius. Seja bem-vindo, amigo. Tudo bem? Tudo e você? Tudo bom. Não é a mesa mais bonita até hoje? Eu acho, eu fico encantada. Se a proteína é a rainha da low carb, vamos dizer assim, essas são as princesas. Olha que coisa linda. Porque não, e aqui é assim, isso aqui é a base da dieta low carb, tá? Porque às vezes a gente fala assim, ah, mas a farinha de amêndoas, ah, mas o chocolate, é isso aqui, ó. A única coisa fake que tem é... A couve-flor. A couve-flor princesinha, o resto é tudo de verdade. Cláudia, é o seguinte, eu tentei fazer de uma forma bem prática, então a gente tem aqui, essa cesta do meio, cheia de verduras verdes, aqui tem agrião, alface, erva doce, acelga, salsinha e cebolinha, ouve. Tudo isso aqui tem tipo 1 de carboidrato, 1 grama em 100 gramas, tá? A gente, sempre os nutricionistas, é normal, é comum eles aconselharem um mínimo de 100 gramas de vegetal por refeição, falando de low carb, né? Tá. Olha só, a gente tem aqui uma balancinha. Isso aqui deu 70 gramas. Peraí, deixa eu tirar daqui pra vocês verem. Isso aqui deu 70 gramas. Então, a quantidade de folhas verdes que a gente consegue colocar na low carb é muito grande, tá? O volume das coisas. Aqui, eu tenho quiabo, pepino, repolho, vagem, os três tipos de pimentão, brócolis e entraria também a couve-flor. Tudo isso tem menos de 5 gramas de carboidrato em 100 gramas, tá? Então, assim, vamos pensar que a pessoa vai comer o brócolis inteiro, ó. 250. Ó! Menos de 5 gramas. Ninguém, né, come um brócolis inteiro, mas poderia. Poderia. E pensando no seguinte, tem gente que fala assim, nossa, mas zerar o carboidrato da dieta não é drástico demais? Isso tudo é carboidrato. Ninguém tá zerando nada. Aqui tá a quantidade que a gente precisa. Repolho é super baixinho e tal. Aqui do outro lado, a gente tem as princesinhas, berinjela, abobrinha. A azeitona tem menos de 1 grama de carboidrato. A azeitona é uma coisa fantástica. É mesmo? Nossa, eu achava que a azeitona tinha muito carboidrato. Não, ela é muito rica em gordura. Aí eu tenho giló, machixe, cogumelo, chuchu, tudo isso vocês vão encontrar. E tem abóbora, que ela tá no limite. A abóbora moranga, ela tem o índice glicêmico de 55, que é o limite pra virar índice glicêmico médio. Então ela ainda tá no baixo índice glicêmico. Agora, uma coisa que a gente tem que pensar. É muito fácil comer 100 gramas de abóbora. 200 gramas de abóbora. É pela pesa, né? Entendeu? Então, se você vai numa dessas aqui, que estão no limite, você vai ter que tomar cuidado. Porque se a gente faz um escondidinho de carne moída com abóbora, vai ter muita abóbora. Então, tem que tomar cuidado. Agora aqui, essa daqui, infelizmente, tá pra lá. Pra lá significa o quê? Então, essa bandejinha é a bandejinha das que não são muito bem-vindas. Até alho e cebola? Então, vou te contar. E gengibre? Cebola tem quase 10 gramas de carboidrato em 100 gramas. Isso é muito? Mais ou menos. Mas pensa que você vai fazer uma cebola caramelizada, botar por cima do seu bife e você usou pra fazer aquilo duas, três cebolas. É muito. Tá. Tá? Então, assim, quem faz cetogênica, controla alho e cebola. Alho tem 18 gramas de carboidrato. Só que, vale pensar, ah, não vou comer mais alho? Não. Você vai, quanto você usa de alho, né? É, pra temperar, né? Entendeu? Então, essa é a questão. Agora, milho. O milho cozido tem índice glicêmico de 88. 88 é mais alto que o açúcar. Eu achava que comer uma espiga de milho era super do bem. Então, é saudável, é uma boa refeição. Mas, eu costumo dizer, ninguém ficou doente porque exagerou no milho. É, verdade. Entendeu? A gente exagerou no quê? Nos processados, na farinha de trigo, nos... Na manteiga que quer colocar no milho. Entendeu? E aí, chega uma hora que a pessoa, se precisar fazer o tratamento e a opção do médico for a low carb, ela vai ter que abrir mão. Tá. Agora, o que pode substituir o milho num creme de milho? A amóbora? Uhum. Tá? Batata. Ela não é tão alta em carboidrato, mas o índice glicêmico é um absurdo. É tipo uma batata cozida 80. Batata doce, não é low carb. Tá? Cenoura. A cenoura, ela tem um índice glicêmico razoavelmente baixo, acho que 30. E sempre tem diferença, gente, no legume cozido, no legume cru. Então, se você comer numa salada um raladinho de cenoura crua, você vai ter menos impacto na glicemia do que você comer um purê de cenoura cozida. Claro. Beterraba. Eu vou te... Eu até anotei aqui. Adoro. Ela tem 10 gramas de carboidrato, só que o índice glicêmico dela cozida é 88. Ah, então tem alto índice glicêmico. Muito alto, tá? Agora, ela crua... E o que significa índice glicêmico? Para as minhas amigas que não sabem. Índice glicêmico é a capacidade que o alimento tem de se transformar em açúcar no seu tempo. A velocidade. Então, por exemplo, alface, tudo isso, verde, tem índice glicêmico 10. Tá. O açúcar, 65. O milho, 80 cozido. Então, você entende que... Por quê? Você já quebrou a fibra do milho. Quanto mais fibroso, quanto mais cru, melhor é. Ou seja, se tem um índice glicêmico alto, vai se transformar rápido em açúcar. O açúcar vai dar pico de glicemia e a insulina vai ser liberada. Vai dar barriga, vai dar gordura, vai dar celulite. Porque a insulina, que é o hormônio que é liberado, ela tem uma função maravilhosa, que é varrer o açúcar do sangue. Só que ela tem uma outra função, que é de guardar gordura. Entendi. Então, quando você tem insulina circulante, você vai ter mais dificuldade de perder peso. Agora, eu estou chocada com o gengibre. Então, o gengibre. Explica aí. Você percebeu o seguinte? Tirando o milho, a cebola mais ou menos, né? O resto é tudo que nasce embaixo da terra. Então, tudo que nasce embaixo da terra não é muito legal para low carb. O gengibre nasce embaixo da terra, mas não é por isso. Ele tem uma quantidade de carboidrato significativa, eu até anotei aqui, 15. Não é tão alto. Ah, é pouco. Só que acontece, esse e a cúrcuma, a cúrcuma é um absurdo, ela tem 30. Eu fiquei chocado. Mas são coisas que você usa como tempero, raladinho. Então, isso daqui, tudo bem. Porque, ao mesmo tempo, é termogênico, é antioxidante. Exatamente. E, por exemplo, eu uso bastante gengibre. Não bastante, mas eu uso todo dia um tequinho assim, ó, de gengibre, no meu suco de limão, no meu suco verde. O suco que for, eu boto um pedacinho de gengibre, que eu gosto do ardidinho, e é para dar uma acelerada no metabolismo. E a cúrcuma, que é, você sabe que é anticancerígena, né? Ela é ótima, antioxidante poderoso. Eu também uso, mas aí é só o pozinho ali. Não, e é o caso do alho. Depende do... Ninguém vai comer 100 gramas de cúrcuma. Não, e muito bem de gengibre. A não ser que vá no japonês e tenha hábito de ficar botando gengibre na boca, né? É, mas aquele do japonês, ele é curtido no açúcar. Aí é perigo. Entendeu? Esse é perigoso. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Depois, os alimentos mais tradicionais dos nutricionistas reintroduzirem são a cenoura, a beterraba, a batata doce, que apesar de ter o mesmo carboidrato da batata, ela tem um índice glicêmico bem menor, porque ela tem muita fibra. E a ervilha, assim, ela está nesse grupo aqui dos que a gente deve evitar. Só que aquela história, se eu comer um purê de ervilha, é muita ervilha. Se eu botar um pouquinho de ervilha numa torta... Tudo bem, né? Entendeu? Nadinha de nada. Um pouquinho na salada também. Eu amo na carne moída, tá? Eu gosto de ervilha em tudo, pra falar a verdade. Pois é. Mas eu gosto muito daquela... Da ervilha mesmo que vem na vagem... Na vagem, não. Na ervilha. Sim, sim. Na ervilha torta. Eu gosto de fazer ervilha torta, assim, refogadinha. Coloco dois ovos cozidos dentro, tampo... Exatamente. Ovo cruzinho, tampo, assim, pra cozinhar ali. Fica delícia. Aqui, olha, a selga, gente, dá pra cortar no meio aqui, ó, do jeito que tá, não precisa desfoliar nada. Botar um pouco de shoyu, colocar no forno, num papel alumínio, ela vira um negócio, um manjar dos deuses. Você tá brincando? Nossa, é uma coisa deliciosa. Na Itália se come muito. Gente, eu tô precisando desse moço lá na minha casa, mas eu já falei isso, mas ele não tá entendendo que eu não preciso ir lá me ensinar a comer. Mas é só você me levar. Não sabia que dava pra fazer esse negócio com a selga? Agora, eu sou dos doces, né? Então, o que que acontece? Somos, né? Então, eu trouxe doce mesmo com essa pauta. Como assim? Aqui, ó. Isso é doce? É. Eu jurava que era um purê de abóbora cabotiã. Mas aí que tá, é. Na verdade, o que que eu fiz? Não tem cara de... Eu coloquei um pouquinho de abóbora cabotiã. O resto é a moranga, porque ela tem menos carboidrato. E aqui, tem coco, anis estrelado. Por favor. Vamos ver se você gosta. Hum, cheirinho da minha avó Nedina. Nada de açúcar. A minha avó Nedina fazia doce de abóbora. Então. Agora não tá mais aqui com a gente, mas que delícia de cheiro. A cremosidade, quem dá é a cabotiã. Só que o que que eu fiz? Eu botei a moranga como base, porque tem menos carboidrato. A cabotiã entrou só como coadjuvante. E botei coco pra te dar gordura e fibra. Nossa, uma delícia. Então, essa sobremesa é low carb? É. Só que, ó, lembrando que eu tô no limite. Mas não é gostoso? Maravilhoso. Gente, não tem segredo, tá? Eu botei um quilo de abóbora na panela de pressão. Chiou dez minutos. Já botei pau de canela e cravo e anis. Depois eu pesquei, passei o mixer, botei coco, docei e acabou. Gente do céu, por que que eu não faço isso na minha casa? É, esse é facinho de fazer. Nossa, que sobremesa boa. Que bom que você gostou. Isso com queijo, com pedaço de queijo curado, é sensacional. Então, gente, ó, não tem desculpa pra não fazer low carb. Feira. Aqui, ó, isso aqui tem alimentação pra quanto? Muito tempo. Vendo? Lá em casa, eu não vou jogar nada disso fora. Isso daqui vai virar um monte de coisa. Vai virar uma sopa, provavelmente. Isso daqui a gente vai ter... É muita coisa. Aqui tem alimentação pra uma semana, pra... Amei tudo. Que bom. Mas parabéns. Ah, manda um beijão pra sua mãe, viu? Falou de sopa, já tô... Muito obrigada. Ela mandou pra você também. Vai comer bem essa sopinha. É, essa semana... Semana que tem sopa em casa é semana de emagrecimento, né? A gente janta a sopa, o que que tem de caloria e é muito rico, né? Aqui tem nutrientes, anti-envelhecimento, emagrecedores, saciedade. É o que a gente tem. Sabe o que é mais legal? A gente tem o Yuri uma vez por semana aqui no programa, mas ele tem curso completo. De uma vez você aprende tudo e muda seu estilo de alimentação e fica super em forma. Você mesmo perdeu 70 quilos, né? Eu perdi 70 quilos. Deixa eu passar. Com dieta cetogênica e low carb. Chef Yuri.com.br, com Y. Chef Yuri.com.br. O Instagram, Yuri Bake Off 4. Yuri Bake Off 4. É isso aí. Meu Deus do céu, não vou conseguir parar de comer esse novo? Esse você pode comer sem culpa. E você vai ver que você vai ficar sem fome, daí eu vou atrapalhar seu almoço de novo. Não tem problema, só tem salada mesmo. Aí, pronto. Amei. Fico feliz. Quem, quem, depois no meu Instagram lá, eu boto a receita, apesar de que não precisa, é muito simples de fazer, mas quem quiser as proporções certinhas. Quanto tempo no fogo, no panela? Então, chiou a pressão, 10 minutos. Porque daí ela vai virar um creme, né? Ela vai desmanchar toda, mas é o que a gente quer. E aí você falou que você usou duas abóboras. Eu usei praticamente 70% de moranga e um pouquinho de cabotiá. E tá adoçado com mix de adoçantes que eu não vou te falar. Dá vontade de voar. Tão boa. Que bom que você gostou, eu fico feliz. Eu sempre faço pensando em você. Você que vai comer primeiro, né? Amei. Muito obrigada, Chef Yuri. Obrigado a você. Obrigado a você. Jairusquevícius.